Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Cida, onde ela continua nos contando sobre as suas EQMs e também responde as nossas perguntas. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema. Clica no link aqui em cima, daí você confere a primeira parte, depois volta aqui para assistir a segunda. Bom proveito! Cida, muito obrigado por você ter contado em detalhes as suas duas EQMs. Agora eu vou fazer perguntas sobre a primeira e sobre a segunda. Uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte, nas duas EQMs você teve problemas com sangue, com artéria rompida. Entendi corretamente? Correto. Esse problema eu trago desde a nascença. Quando eu nasci, eu também tive um quadro gravíssimo e a minha mãe conta que estourou uma artéria no intestino, quando eu nasci. Depois, nessa cirurgia de reconstrução, estourou, mas era porque eu tenho um problema de deficiência nas plaquetas sanguíneas, só que foi muito mais tarde que foi descoberto. E o médico, na primeira EQM, ele achou que você estava tendo um aborto espontâneo. antes dele descobrir que era uma artéria rompida, certo? Ele achou, só o outro médico, o médico da nossa família, que era o doutor Luiz, que descobriu, que chegou e disse, não vou tirar o útero, e que colocou um aspecto maior e viu que era uma artéria. Mas ele achou, primeiro achou que era um aborto, que eu tinha um aborto de 15 dias, ele chegou a comentar. Eu vou fazer uma pergunta que envolve as duas EQMs. Na primeira, você foi atendida ou recebida por uma criança de 3 anos que você achou que fosse uma sobrinha sua, que tinha morrido de câncer, correto? Sim, exatamente. E na segunda, veio um rapaz cuidar de você. Esse rapaz você não reconheceu? Eu não conhecia esse rapaz, mas ele tinha uma fisionomia muito conhecida, e daí eu comentei, e a minha mãe achava que eu tinha sonhado, que era sonho, e ela comentou que ela tinha um irmão que fazia mais de 40 anos que havia falecido, e que eles não comentavam nada, porque ele tinha tirado a vida. Mais tarde, veio a confirmação que ele não tinha feito isso, que era o contrário, tinha tirado a vida dele. Você comentou, na primeira experiência, sobre duas cordas ao lado de uma cama, e que você não entendeu isso quando você viu. Depois você entendeu? Sim, porque daí eu perguntei para o meu pai. Ô pai, quando a mãe estava tendo o meu parto, eu vi que tinha duas cordas nas laterais, como se fosse uma guarda, e espichada ali, e aí ele disse assim, ah, minha filha, que era lá nos fundões, nos brejos, e a gente colocava uma corda bem espichada para as pessoas, eu coloquei para a tua mãe se segurar, segurar para a parteira, para ajudar a parteira na hora do parto, ela se segurava para fazer as forças do parto. Você não tinha como saber disso, porque ninguém tinha te contado? Seu pai ficou surpreso de você falar isso? Ficou, ficou muito surpreso de eu ter comentado isso, e a minha mãe ficou muito surpresa com os fatos que eu contei, que eu vi ela me surrar com três anos, e daí eu contei o tipo da roupa que me vestiram, que era uma jardineira, que ela me bateu, e daí me deram banho, vestiram aquela jardineirinha, e iam levar para o médico, em Bom Jardim da Serra, e eu tinha uns três aninhos, porque eu tinha vomitado, e eu sentia a minha irmã, que era 20 anos mais velha do que eu, nessa época eu já tinha 23, ela sentia aquela imensa dor de eu ter apanhado desse jeito com três aninhos. E depois, eu tinha uns quatro anos, eu apanhei muito, porque eu fiz uma balda, e não deixei a mãe escutar as notícias no rádio, e daí a mãe me levou para a rua, numa cozinha de chão, que é de fazer fogo de chão, me bateu bastante, e me levou no quintal, e me pisou no pescoço, e me deixou lá na rua, e deixou o meu irmão me cuidando. E daí o meu irmão me juntou da terra, e ficou segurando na minha mão, e eu chorava muito, e eu sentia aquela dor, que ele estava sentindo na alma, eu percebia, e ele tinha 11 anos. E daí eu falei para a mãe, daí ela disse que ela se arrependia muito de ter feito isso, e que realmente tinha acontecido, realmente tinha acontecido, só não falava para mim, para eu não ficar triste, e que ela sentia muito, só que se arrependia, só que depois disso me bateu muitas vezes, né? Então, você contou coisas para a sua mãe, que você não sabia, e que ela sabia que era verdade, isso fez com que ela acreditasse na sua experiência de quase-morte? Não. Não, porque ela foi falar com um médico que me atendeu, o único médico que acreditou foi o doutor Luiz, ele não falou que era quase-morte, não falou nada disso, ele só disse que acreditava em mim, e que ele já tinha tido uma experiência, quando ele estava no Chile, com o pai dele, e assim, mas ele disse que acreditava e era verdade. Teve um médico que não quis nem escutar, me ignorou total, o outro escutou por questão de educação. Eles diziam que era delírio da minha parte, e afirmavam para a mãe que eu tive febre muito alta, e que isso provocava delírios, e que essas cenas tinham ficado gravadas no meu subconsciente, e daí, naquele momento, ela veio à tona. E você, em algum momento, achou que fosse delírio? Não, eu não achei que era delírio, porque as coisas eram muito nítidas, muito claras, muito visíveis. Eu não achei que era delírio. E quando você contou essas coisas para a sua mãe, e ela reconheceu que isso tinha acontecido, ficou mais claro para você, ainda, que não era delírio? Sim, ficou bem mais claro. Só que daí ela foi falar com o médico. E daí o médico deu uma explicação, que eram cenas muito fortes, que tinham ficado gravadas no meu subconsciente, e naquela hora veio a tona. Aí ela passou a acreditar dessa forma. E essa luz que eu via, ele disse que, além dos medicamentos, era porque eu tive febre muito alta, e daí poderia ser delírios. E daí ela pedia que eu não comentasse com ninguém. Só que era tudo muito sequencial, tudo fazia muito sentido, tudo muito... Aí eu comentei com o médico. Mas, doutor, quando é delírio, eu pensei que era tipo um pesadelo, e era a coisa melhor do mundo que eu senti. Isso quando você foi até o final do túnel, ou quando você subiu na segunda experiência, né? Sim. Eu nunca mais tive medo da morte, porque as duas experiências foram maravilhosas. Eu não quero morrer, mas eu não tenho medo. Teria sido um delírio que permitiu que você sentisse o sentimento do seu irmão e da sua irmã também. É. Eu percebia. A dor que ele estava sentindo na alma era muito mais do que o laço que eu tinha levado. Você disse que você conseguia observar o sentimento das pessoas como se a sua consciência tivesse sido ampliada. Isso é uma grande questão. Se a consciência sai do corpo, se ela amplia, ou se simplesmente você passa a ter consciência de coisas que você não tinha antes, o que não quer dizer que eventualmente tenha que ter ampliado a consciência. Você simplesmente pode passar a notar coisas que antes você não notava, como se tivesse terminado uma amnésia da capacidade da sua consciência a perceber coisas fora do seu corpo. Isso faz algum tipo de sentido para você? Faz. Faz sentido, porque eu passei a ter uma visão que eu nunca tive. E a minha vida mudou muito depois dessas experiências. Mesmo sendo reprimida, mudou, mudou, e depois eu vi que não tinha mais como eu guardar. porque numa época eu jamais tinha ouvido falar em experiência quase morte. Porque nós éramos do interior, a gente não tinha nem TV, nem televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então a gente, como é que eu vou dizer, ignorantes mesmo, nesses assuntos e coisas. Nunca tinha ouvido falar. Só que eu achei uma coisa extraordinária a experiência que eu tive. E daí eu disse, foi a melhor experiência, então foi o melhor delírio na vida que eu tive. Você falou que você, dentro do túnel, você escutou uma música que era só melodia, não tinha letra. Mas eu pergunto a você, você consegue reconhecer instrumentos? Era um piano, era uma orquestra, eram vozes cantando sem letra, alguma lembrança você tem? Não, hoje eu gosto muito mais de música, porque meu filho é maestro. Mas na época não, na época eu não entendia muito de música. Eu acho que tinha flauta, tinha piano, mas eu acho que tinha vários instrumentos. Mas eu não consegui identificar, até porque a minha concentração maior estava nas cenas. Você conseguiu entender algum tipo de objetivo em você ver aquelas cenas? porque você viu algumas cenas da sua vida, ou você viu a sua vida inteira? Havia algum tipo de cena que aparecia com mais frequência, que tivesse um significado especial para você? Tinha. A minha infância, depois a minha adolescência, depois a minha gravidez, tinha. Mas as principais cenas, eram as cenas que a minha mãe me batia. E depois eu comentei com ela, e ela se arrependeu muito disso. Você hoje consegue entender alguma razão para essas cenas terem sido mostradas a você naquele instante? Consigo. Eu acho que primeiro é porque a gente, eu não cometesse as mesmas coisas, né? Porque a minha mãe fazia porque a mãe dela fazia. Então eu fazia a mesma coisa. Eu acho que era uma reflexão. E hora nenhuma eles julgavam. Hora nenhuma eu sentia um julgamento. Eu sentia, sim, como um aprendizado. Todas as cenas que passaram eram como um aprendizado. Você diz que não havia um julgamento de outra pessoa sobre aquilo. Era mostrado para você chegar a alguma conclusão sobre aquelas cenas. É, exatamente. Não havia um julgamento de outra pessoa. Não diz assim, tu fez errado ou tu fez certo. Era eu olhar a cena e eu concluir. Você disse que depois do túnel tinha uma luz muito intensa, você sentiu muita paz, que você viu uma ponte que não tinha água embaixo, que era muito bonita. Naquele instante você sentiu que ali era um limite. Você descreveu um pouco o que você via sobre um bosque, sobre pessoas de branco. Eu tenho duas perguntas aí. Primeiro, essas pessoas de branco notaram você? Notaram. Notaram, sim. As pessoas de branco me notaram, mas era como se fosse uma coisa natural. Era um jardim, era uma antessala, era um jardim, e eu ficava de frente para um bosque, de frente de um portal, e se eu chegasse a passar aquele portal, eu não voltava mais para o corpo. Então, tinha uma ponte e depois a ponte tinha um portal, é isso? É, mas essa ponte era como um enfeite, como um enfeite de jardim. Assim, era mais elevada, assim, era uma pontezinha, tipo um enfeite de jardim. Fazia parte dessa antessala. O portal que era o limite, então? O portal que era o limite, e tinha muitas flores, e talvez é porque eu gosto muito de flores, porque eu percebi que a consciência da gente, ela amplia conforme o que a gente vive, conforme a vivência da gente e a ampliação da consciência da gente, né? Havia flores tanto na antessala como depois o portal. Exato. Nas duas havia flores, mas na outra havia mais arborização. Naquele, naquele, após o portal, havia uma relva muito verde, muito visível, uma luz, as pessoas de branco, e havia árvores. Bastante árvores. E aí eu pensei, porque eu gosto de árvores. E você sentia de alguma forma que lá era melhor do que aqui? Depois daquele portal? Sim, sim, já naquela antessala, já era uma coisa fora de sério, não tem como descrever, era a melhor sensação, foi a melhor sensação da minha vida. Na antessala, você só viu essa garotinha de três anos que te levou até lá? Não, tinha uma outra pessoa lá junto também, tinha uma mulher. É verdade, você comentou que tinha uma segunda pessoa, essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, você comentou de uma segunda pessoa na hora que você estava sobre a ponte ou perto da ponte, que pessoa era essa? Era uma senhora, que eu acredito que era a mesma mulher que apareceu na minha segunda EQM. Era uma senhora de mais idade, de branco, mas ela ficava neutra, ela parece que ela só acompanhava, quem comandava era a criança. e eu obedecia tranquilamente àquela criança. Você comentou que você pensava no bebê quando você estava lá. Pensava. Você nunca perdeu a lembrança dessa vida aqui quando você estava lá? Não, não perdi por causa do bebê, mas as outras coisas não tinham mais importância nenhuma. Isso que eu achava, assim, não tinha mais importância nenhuma. era a única coisa ali naquele momento era o bebê, a preocupação quem ia cuidar do bebê. Quando você caiu no corpo, você disse que doeu muito. Você se lembra de ver o corpo se aproximando de você, você chegando perto dele? Lembro, lembro, lembro até quando eu entrei no corpo. Como é que foi? Você pode detalhar isso? Posso. Eu, eu, tipo, eu caí em queda livre e eu caí assim no corpo, dessa forma. aí eu entrei no corpo e daí doía todo, doía muito, muito, muito. Eu tenho impressão que eu gemia de dor, mas eu não sei, o médico disse que não ouviu gemidos, mas eu estava sedada, né? A sua consciência não teve nenhuma quebra nesse momento, você estava consciente enquanto estava caindo e na hora que entrou no corpo continuou igualmente consciente? Não, daí eu dormi, daí eu dormi, daí eu não vi mais. Mas você sentiu a entrada no corpo? Senti a entrada no corpo, a dor, e daí depois eu passei a dormir. Você não teve nenhuma parada cardíaca, as duas EQMs foram causadas por perda de sangue? Perda de sangue, mas eu tive porque a minha pressão chegou a 2 por 0. Eu tive, então, eles tiveram que fazer ressuscitação, tiveram que fazer tudo. Nas duas vezes? Nas duas vezes. A minha pressão chegou, a minha pressão sanguínea chegou a 2 por 0. Você diz que o médico na segunda EQM, agora a gente vai passar a falar mais a segunda, falou num momento que deu zebra. Por que ele falou isso? Quando ele me aplicou, eu tinha bastante febre, e ele achava que a febre era da hemorragia, e eu estava com pneumonia dupla. Daí, eu estava saindo do corpo, e eu vi ele gritar para a enfermeira, deu zebra, essa menina não vai resistir, eu não posso, não pode acontecer, e ele dava soco e ficou num desespero total. E daí ele disse, e agora o que eu vou fazer? Eu estou sozinho, e gritava, e ele gritava por Deus, e ele gritava, e daí eu fui, eu saí do corpo, e fiquei no canto da sala, na lateral da sala, vendo. Quando você ouviu ele falar deu zebra, você ainda estava no corpo? Ainda estava no corpo, estava saindo do corpo. Estava nesse processo de saída, já? Saída do corpo, e para sair é fácil, a gente é bem leve, para sair, para entrar aqui é difícil. Aí tem uma coisa que eu acho muito importante na sua experiência, que é esta senhora que chega nesse momento, ali na sala de cirurgia, onde você está sendo operada, ela comenta, eu até escrevi aqui, para e só deixa o dreno, e ele repetiu isso. Inclusive, eu queria que você detalhasse um pouco melhor, porque na nossa conversa anterior, você me detalhou melhor a forma como, mais de uma vez, ela falou uma coisa que você ouviu dentro da sua cabeça o que ela tinha dito, e em seguida, o médico repetiu praticamente as mesmas palavras que ela falou. Conforme você me falou, isso aconteceu duas vezes, primeiro para parar e segundo para operar depois. Então, isso é muito importante, porque tem a ver com algo que já apareceu em outros relatos, que diz, onde eu escutei que quando uma pessoa tem uma cirurgia exitosa, ou seja, que deu tudo certo, a pessoa disse que ela recebeu a informação que isso não é decidido aqui, e sim lá. Essa experiência que você teve dessa senhora, mais ou menos, comandando a situação, e ele pensando que era só uma intuição dele, parece estar de acordo com isso que eu escutei antes. por isso que eu peço, então, que você, por favor, nos detalhe esta parte da sua experiência. Quando eu já estava na lateral, vendo o médico naquele desespero, e ele clamava por Deus, aí, ela chegou, eu não vi ela chegando, eu só já vi ela ali, ela já estava, quando eu vi, ela estava nu, ela tinha uma luz muito forte, e daí ela fez um sinal para ele, e ele, ela disse, calma, e ele respirou fundo, só que eu ouvia o que ela dizia, eu ouvia como ele sentia, a minha consciência estava tão ampla, tão ampla, que era como se eu pudesse ler de forma mais clara do que ler um livro, o pensamento dele. E daí ela disse, calma, daí ela disse, para, para, ela não vai resistir, faça um estoque de sangue, e daí ele ia repetindo para a enfermeira, eu tenho que me acalmar, nós temos que fazer um estoque de sangue, e eu vou deixar um dreno, mas ela tinha dito, coloca o dreno e espera ela se recuperar, espera o pulmão dela se recuperar, e daí ele ia repetindo para a enfermeira, espera o pulmão dela se recuperar, eu vou esperar o pulmão dela se recuperar, daí ela pegou e disse para ele que ele tinha que fazer, eu tinha entendido, mas eu não sei, que ela disse adrenalina belta, delta, 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 e daí ele disse para a enfermeira, a enfermeira disse, não tem, para eu ressuscitar naquela hora, para eu voltar, e daí ela disse, tem vasopressina, porque eu gravei tão bem nisso na minha cabeça, vasopressina, vasopressina, aquilo parece que ficou dando um eco, e daí a enfermeira disse, tem, tem, aí ele disse, então tem que fazer, não sei quantos minutos ali e tal, e eu falei do medicamento para ele, depois ele disse, ah, isso aí foi algum médico que falou para ti, porque na época a gente não tinha internet, foi algum médico que falou para ti, eu disse, não, não foi médico nenhum, estava só o senhor lá, não foi, ele disse, não, foi algum médico, foi alguma coisa, isso aí são procedimentos médicos, eu disse, doutor, eu vi a, aquela enfermeira ou médica que chegou ali, e eu vi ela falando para o senhor, o senhor, que era para o senhor parar, se acalmar, e que era, todos os procedimentos, e mandou o senhor dar o medicamento, digo, e fez, e era esse medicamento, digo, porque eu gravei muito bem na minha mente, porque eu estava com a consciência muito, muito aguçada, daí ele disse, não, era a minha intuição de médico, ali foi a minha intuição, ali o que te salvou foi uma intuição de médico, isso são procedimentos que o médico, na hora do apuro, ele tem essas intuições, foi uma intuição de médico, mas a intuição, na verdade, não era, a intuição foi a, a, essa pessoa, essa senhora de branco que dizia para ele, isso eu tenho certeza absoluta, mas ele teimou a vida toda comigo. Eu acho essa informação sua da maior importância. deixa eu perguntar um pouco mais sobre ela, você disse que você sentiu que talvez ela fosse a mesma pessoa que apareceu junto daquela criança na primeira experiência, por que que você diz isso? Você disse que lá ela foi neutra, e aqui ela foi determinante. Porque lá, eu acho que ela só acompanhava, ela não, ela não, ela, eu não, eu não olhei tanto para ela, ela estava silenciosa, silenciosa, só que ali ela estava em total atividade, mas a fisonomia, o tamanho, o tipo de corpo, era tudo a mesma. Você diria que talvez ela só tenha entrado em ação porque se tratou de uma emergência? Eu acredito que sim, e a outra vez ela acompanhava a criança para, se caso precisasse. Sobre esse rapaz que apareceu na segunda experiência que você diz que talvez fosse um tio seu, depois que você soube da história, eu pergunto, você descobriu que na verdade ele não tinha tirado a própria vida, e sim que alguém tinha tirado a vida dele. Você descobriu isso durante a EQM ou sua mãe que contou isso para você? Não, depois de, não, a minha mãe nem sabia que ele, que ele não tinha tirado a vida. Eu fiquei sabendo muito, muito depois, porque a minha mãe contou que ele tinha ido morar em Porto Alegre com uma irmã dela, uma tia minha, ele foi morar com a irmã em Porto Alegre, e naquele tempo era só por carta, isso há bem mais de 40 anos ou 50 anos, aí, e que daí a minha tia mandou uma carta dizendo que ele tinha tirado a vida e para a família se conformar, e a família se conformou porque ele tinha tirado a vida e ele tinha 17 anos. Aí nunca mais tocaram nesse assunto. Aí depois, 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 eu já tinha meus dois filhos, eu já tinha passado por essas duas EQMs, e o meu menino já tinha uns 4 anos, eu tive uma visão desse rapaz, eu, era um dia muito bonito, e eu estava na área da nossa casa, lá em Bom Jesus, e de repente eu vi, assim, por segundos, parece que eu entrei em outro plano, e eu vi o mesmo rapaz, eu vi esse rapaz, e daí eu comentei com a mãe, nesse mesmo dia, veio o telefonário do hospital, que essa minha tia estava hospitalizada muito grave. Aí eu fui com a minha mãe no hospital, e a minha mãe não queria ir, eu insisti para ela ir. Aí a minha tia contou a verdade, e aí entrou em coma. Ela contou, isso era 4 horas da tarde, que ela não tinha contado, porque daí a família ia ficar muito triste, muito chateada, mas na verdade tinha ocorrido uma discussão entre um namorado dela e o irmão, né, e o namorado tinha tirado a vida dele, e pediu para a mãe contar para as outras duas irmãs, que ainda eram vivas, e somente para as duas irmãs. E a mãe guardou aquele segredo, só contou para as duas irmãs, mas me contou. E de que forma você relacionou a sua visão rápida desse rapaz com a sua tia estar prestes a entrar em coma? Porque ela era que sabia todo o segredo da vida dele, todo, todo o segredo da vida dele, ela que contou para a família por medo que ele havia tirado a vida e não tinha sido o namorado dela que tinha tirado a vida dele. E no momento que você soube da sua tia, você relacionou a visão que você teve pouco tempo antes. Exato. Porque depois dessas EQM a minha vida mudou muito. Então me conte um pouquinho sobre o quanto que mudou e de que forma mudou depois das suas experiências a sua vida. Após a primeira EQM eu comecei e parece que ter uma consciência muito aguçada, parece que as árvores tinham vida, tinham sentido, tinham a parede, parece que tudo se comunicava e se mexia. Aí eu fui no médico e o médico disse para mim não, foi porque tu passou um momento muito grande de fraqueza e era isso e me deu umas vitaminas. Depois a segunda EQM uma foi essa visão com esse rapaz que eu tive uma visão era o mesmo rapaz que estava lá na EQM e daí faleceu a minha tia e outra foi assim tinha um vizinho nosso que tinha 85 anos e ele eu gostava muito dele tinha morrido a velhinha a esposa dele e ele eu tinha uma certa dó uma certa pena dele e ele também gostava de mim esse senhor de 85 anos e eu fui para Porto Alegre o meu filho pequeno tinha 3 anos e o outro tinha 5 anos ficaram com a mãe e eu fui a Porto Alegre e quando chegou no ônibus em uma determinada hora eu senti uma sensação maravilhosa uma sensação de paz de alegria de felicidade uma sensação muito gostosa e daí eu pensei assim meu Deus será que eu vou morrer? meu Deus será que eu vou morrer lá em Porto Alegre? é uma viagem longa de Bom Jesus a Porto Alegre e eu estava sozinha no banco e daí eu lembro que eu fiquei muito confusa com aquilo será que eu vou morrer em Porto Alegre? será que vai acontecer alguma coisa? por que que eu estou sentindo essa sensação uma sensação de leveza de paz de assim como se eu tivesse meditando uma coisa muito boa uma sensação de aí quando eu chego lá em Porto Alegre eu telefono para a mãe para dizer que tinha ocorrido tudo bem que estava tudo bem a mãe disse se o seu Doquinha faleceu aí eu perguntei que horas daí ela disse ah, era 10 e 15 da manhã aí exatamente no momento que eu senti essa sensação maravilhosa e qual a relação que você faz entre o falecimento dele e essa sensação maravilhosa? eu acredito que quando ele ele foi para o hospital e faleceu em seguida e ele era meu vizinho eu ajudava muito ele porque eu tinha um carinho muito grande por ele tinha 85 anos e ele tinha um carinho por mim e eu acho que ele pensou em mim na hora da morte ele pensou na minha pessoa e eu senti um pouco daquela coisa boa outra foi o falecimento da minha mãe a minha mãe faleceu e o meu filho mais novo tinha 6 aninhos e daí naquela noite eu tive um sonho que ela ia falecer e que era para eu ficar tranquila mas que ela ia falecer aquela noite e sonhei tudo com o velório com tudo daí eu acordei da manhã e disse essa noite eu tive uns pesadelos aí ela disse é coisa boa para a pessoa que com quem você sonhou e tá conversei com ela um pouco quando foi duas horas 14 horas e 30 minutos da tarde ela saiu na rua e morreu na via pública de infarto e aí eu relacionei o meu sonho com a morte dela você sente que existe uma grande organização relacionando todas essas existências todas essas informações aqui nesse plano nesse outro plano onde você estava também sim isso 100% existe e eu acho assim que o livre-arbítrio é conforme a gente vive aqui é conforme a gente vai ter no outro até os mesmos gostos não existe assim uma uma queda tão grande até para a gente se sentir mais natural mas né eu acho que tem uma grande organização que cuida de tudo ela que decide quem decidiu foi essa organização que eu não deveria ir que não estava na hora é uma organização estruturada no sentido de cuidar um cuida de outro o outro cuida de outro e por aí vai exatamente é uma engrenagem vai engatando peças é uma organização fantástica mas nós nós não temos esse livre-arbítrio que a gente diz que tem não tem mas você sente que você voltou porque você quis nas duas vezes não eu acho que houve um consentimento para eu voltar houve um consentimento para eu voltar para cuidar dos bebês você não se lembra de ninguém consentir simplesmente você sente que houve esse consentimento eu sinto que houve esse consentimento é que a coisa é tão mágica que não precisa falar a gente só lê a mente é uma coisa é tudo mental é uma coisa fantástica fica difícil para a gente explicar você falou da parede das árvores como se estivessem vivas se comunicando com você alguma coisa assim você não é a primeira pessoa que fala isso eu pergunto se você sentia quando você estava lá se você tinha um sentimento de unidade com tudo aquilo e se esse sentimento se existiu lá se ele permanece aqui de alguma forma sim eu sentia que eu estava unida a tudo aquilo e hoje eu sinto muito mais união com isso por exemplo com a natureza quando eu estou num bosque quando eu estou numa floresta eu sinto muito mais união mudou a minha vida completamente a gente sente a consciência da gente fica bem mais aguçada fica parece que a gente pertence eu sou tão pertencente a essa organização como aquela árvore como aquilo tudo faz parte chegaria ao ponto de você dizer que você é um pouco eu e que eu sou um pouco você exatamente exatamente é todo um todo você sentiu também quando você estava fora do corpo que o seu conhecimento ampliava não só a sua consciência sobre o que estava acontecendo mas o seu conhecimento sobre as coisas sobre o porquê das coisas sobre o que são as coisas muito amplia total não só a consciência a gente tem uma visão maior um entendimento muito maior e o conhecimento muito maior a gente se torna uma outra pessoa algumas pessoas já comentaram em entrevistas como se nessa experiência de estar aqui nesse planeta como o que somos nós não coubesse numa pessoa física como se o que estivesse aqui no nosso corpo fosse só um pedaço do que de fato nós somos isso faz sentido para você? faz faz total sentido é como se a gente fosse como é que se diz uma coisa muito maior uma coisa muito muito maior parece que a gente está presente em todos os lugares todos os momentos é como se a gente fosse um espírito divino que a gente está presente em todos os lugares em todos os momentos você falou de estar em todos os lugares em todos os momentos isso tem a ver com uma outra percepção do que seja o tempo e o espaço neste outro local? sim sim porque parece que não existe tempo nas minhas EQMs eu não percebi a existência do tempo e nem do espaço ele é todo uma coisa só a gente não tem a menor preocupação com o tempo e o tempo é muito diferente e o espaço também você comentou na segunda EQM que você sentiu que você estava fora do planeta Terra você chegou a enxergar de fora o planeta Terra? sim era como se eu estivesse bem acima do planeta Terra bem acima do planeta Terra e você o via da mesma forma como ele aparece nas fotos? não tinha mais claridade tinha mais luz nas fotos fica escuro fica azul e esse era assim mais tipo o planeta Terra era mais tipo um sol mais tipo mais avermelhado mas e por isso que eu digo que a gente é muito maior porque na quando eu estava lá em cima eu via tudo lá em cima eu via digamos toda a Terra mas eu via ao mesmo tempo eu via a minha casa várias pessoas vários vizinhos e os meus bebês um estava no berço dormindo e o outro estava no colo da mamãe e não é que você olhava para a esquerda estava o planeta e para a direita estava a casa você via ao mesmo tempo? é porque não precisa a gente olhar a dimensão ela fica assim posso dizer 10D sei lá você enxerga acima da cabeça enxerga abaixo enxerga abaixo dos pés enxerga nas costas mas não precisa virar a cabeça para ver você falou que um rapaz pegou você pela mão que é talvez o seu tio e vocês foram subindo aí você sentiu que ficou fora da Terra você sentiu que um limite era uma nuvem foi isso? foi e que aí você se lembrou dos seus dois filhos e num certo instante você voltou em queda livre eu pergunto você sabia que tinha um limite mas você não enxergou um portal você não enxergou pessoas em branco você não enxergou um outro local não eu enxerguei eu não enxerguei as pessoas eu enxerguei tinha um portal e após esse portal tinha uma nuvem aí era diferente da primeira vez mas tinha eu fiquei bem na porta desse portal mas bem bem na porta esse tapete esse suporte ficou parado bem na porta do portal e ali eu senti que eu tinha que esperar o meu corpo físico se recuperar eu sentia que o rapaz comunicava comigo mais ou menos isso pra eu voltar se o meu corpo físico se recuperasse eu voltava isso eu sentia com muita clareza você voltaria seu corpo físico se recuperasse ou foi o seu desejo de cuidar dos seus filhos que fez com que você voltasse quando eu quando eu sentia aquele desejo por causa dos meus filhos aí quando eu sentia o desejo eu vi os meus filhos aí é como se abrisse uma janela e eu vi na minha casa os meus filhos e nesse instante eu senti que tinha que esperar o meu corpo físico se recuperar e era ao mesmo tempo aquelas orações eu sentia como se tivesse um fio da terra até lá me puxando me segurando me levaram em contato mas você diria então que você aguardou o seu corpo se recuperar lá ficando lá eu aguardei eu aguardei porque por mim naquela hora eu estava tão preocupada com os dois o único sentimento que eu senti foi de preocupação por causa dos dois bebês quando ele falou para você que precisaria aguardar o que vocês fizeram enquanto vocês esperaram eu olhei eu olhei e aquela coisa eu sentia assim um sol eu sentia calor mas era um calor muito gostoso eu olhei e daí assim foi como se eu visse um mundo como se eu sentisse tudo naquele momento e eu era como soubesse assim mais ou menos o que ia acontecer depois na minha vida porque a minha vida deu várias voltas mudou muito várias voltas de 360 graus o que significa você ter visto o mundo você não está falando da terra você está falando da vida você está falando do que mais de tudo porque a gente passa a ter um comportamento muito diferente a gente passa a entender e a gente passa a se pensar mas por que discussão por coisinhas tão pequenas por que isso não tem sentido a gente passa a dar valor na vida de uma forma diferente e passa a não ter mais medo da morte de jeito nenhum claro eu quero ficar com os meus netos eu tenho dois netos eu quero conviver com eles mais um tempo e tal não quero morrer mas não tem medo nenhum é a melhor coisa do mundo acho que é a morte vou pedir desculpas a você porque eu me esqueci de uma parte do seu depoimento quando você subiu com esse rapaz você falou dessa plataforma vocês já subiram nessa plataforma ou vocês chegaram nessa plataforma que estava lá em cima não eu subi nessa plataforma essa plataforma foi como um tapete voador algo assim era como um tapete voador era uma coisa estranha só que ela era uma coisa firme assim era né de que cor branco branco um quadrado branco de que tamanho era esse quadrado eu acho que era mais ou menos uns dois por dois mais ou menos e que espessura não era fino não era grosso assim eu acho que dava uns dez centímetros apenas é a terceira vez que eu ouço falar sobre esse quadrado nos relatos interessante isso e esse relato subiu até um local que era muito alto acima da terra você viu esse portal que estava numa nuvem uma nuvem que tampava assim tampava um pouco esse portal era para eu não ver do outro lado eu vi que tinha uma coisa para eu não ver essa nuvem parece exclusivo para eu não ver eu fiquei bem na porta desse portal agora falando sobre esse fio que ligava você à terra de vez em quando surge uma observação sobre esse fio qual o sentido da existência dele agora ficou difícil eu não sei eu acho que era a minha família as minhas pessoas o que eu ainda tinha que cumprir na terra eu acho que era isso mas tinha que parece um fio assim que me puxava ainda para a terra você sentia em que parte do seu corpo esse fio encostava você primeiro você tinha um corpo nesse outro lugar onde você estava tinha corpo só que a gente não sente tem corpo só que a gente não sente o corpo meu rapaz me pegou pela mão mas eu não sentia a mão dele mas eu via o corpo dele eu via tudo você não sentiu o pegar dele na mão não sentiu pegar assim o toque da pele não isso eu não senti mas eu sabia que ele estava me pegando pela mão e lá ele o tempo todo me pegando pela mão e você não olhou para si própria na procura de algum corpo não mas eu sabia que eu tinha corpo mas eu olhei para baixo tanto que eu disse que eu via a terra e tinha esse fio que ligava que eu eu enxergava o fio que ligava a terra como é que era esse fio de que cor ele era era um fio dourado um fio dourado que ligava a terra e você pelo que me disse interpreta esse fio como estando mais ligado as orações que pessoas faziam por você depois eu deduzi porque tinha muitas pessoas porque o o próprio médico foi em todos os bancos pedindo que as pessoas me doassem sangue a rádio local anunciava pedindo sangue pedindo para as pessoas me doar sangue algumas pessoas interpretam que esse fio é algo que liga o seu corpo não material ao corpo material e que quando ele se rompe você não está mais com essa ligação é que você de fato morreu sem volta isso faz algum sentido para você ou não obrigatoriamente? faz todo sentido eu acho que o momento que rompesse aquele fio eu ficava lá faz todo sentido há um médico inglês chamado Sam Parnia que ele considera que quando você teve uma parada cardíaca ou você precisou ser ressuscitada então você está dentro dessa situação na verdade você morreu e que naquele momento inicia um processo de morte dos vários órgãos do corpo mas você morreu então quando você é ressuscitada quando você volta de uma equipe por exemplo ele diz que você na verdade está voltando a viver não é que você quase morreu ele considera que você morreu isso faz algum sentido para você? faz faz todo um sentido era só porque eu ia voltar mas eu eu tenho certeza absoluta que eu morri e voltei porque eu cheguei lá só não completei todas as etapas mas foi muito claro muito nítido é mais eu só posso dizer para as pessoas que é muito mais claro do que um dia de sol a gente enxerga com muita clareza e quando eu voltei eu comentei isso com os médicos o médico primeiro que fez que queria tirar o meu útero lá ele errou e disse que eu estava tendo um aborto espontâneo mas ele não teve culpa também ele disse para mim não foi que tu esteve muito faltou oxigênio no cérebro foi feito uma fetanil foi feito várias drogas e tu teve alucinações aí eu disse bom alucinações eu pensei que eram delírios e delírios não pode ser uma coisa boa e eu vi coisas muito sequenciais coisas que faziam muito sentido coisas que faziam sentido com a minha vida e daí quando eu falei de eu ter essa consciência quando eu voltei que eu ter consciência que eu olhava assim parecia que tinha algo místico eu olhava para a parede e eu via a parede maior que ela era eu via as coisas com mais sentido tudo aí ele disse para mim que poderia ter sido da falta de oxigênio que ficou algum tipo de arranhão no cérebro algum tipo e daí eu fiquei tendo esses momentos aí depois quando eu falei que eu vi o velório da minha mãe antes dela morrer e que eu tinha que me conformar ele disse que o meu cérebro tinha se antecipado isso era justificado que o cérebro tinha se antecipado e eu vi no sonho antes né e aí foi isso todas essas histórias você comentou que quando você estava fora lá acima da terra a terra parecia mais vibrante ou mais iluminada eu pergunto a você você sente assim como você sente que a parede as árvores são vivas conversam tem uma relação estão nessa unidade você diria que o planeta a terra é vivo é totalmente vivo totalmente vivo o momento que ele deixar de ser vivo acabou tudo ele é totalmente vivo ele tem vida e muita vida mas não é só uma vida dos dos seres que vivem na superfície ou dentro dela é como se a terra tivesse vida a terra tem vida a terra que tem vida os seres só estão ali porque a terra tem vida no momento que a terra não tiver vida não tem mais os seres não tem mais vida você tinha alguma religião antes da experiência eu sempre acreditei demais em Deus a minha família era católica a minha mãe fez eu fazer eucaristia crisma mas eu eu sempre acreditei eu tenho uma fé imensa em Deus mas eu não não acredito em religião e o que você vivenciou nas duas experiências surpreendeu você com relação ao que esses ensinamentos te falavam? lá hora nenhuma eu tive experiência sobre religião eu tive uma experiência sobre um criador sobre o que a gente está ligado a esse criador direto que a gente tem uma ligação muito maior com esse criador do que a gente pensa você teve essa compreensão lá? lá quando as duas EQMs eu estive em lugares que eu entendi que a gente está ligado com o criador que está ligado com o criador o fato de eu sair do corpo de eu viajar no tempo né eu chegar lá neste outro viajar no tempo e no espaço eu entendi perfeitamente que a gente está ligado com o criador e a paz que eu senti a harmonia aquela paz não é de seres humanos aquela paz é do próprio criador quando você diz que sentiu a unidade que você fazia parte de tudo isso inclui esse criador? inclui a gente faz parte de tudo a gente está uno com ele quando a gente tem uma EQM a gente sente a total unidade depois disso eu tive vários problemas de saúde eu tirei ovário eu tive outros problemas de saúde e recentemente eu tive um problema seríssimo no coração e eu não sabia que tinha problema cardíaco baixei hospital aqui em gramado e o médico após os exames disse nós vamos fazer um cateterismo e aí após o cateterismo ele disse nós vamos colocar dois estentes vamos ter que colocar dois estentes e ocorreu tudo bem e daí quando eu estava na UTI eu senti de novo uma sensação maravilhosa só porque a UTI é um lugar muito inóspido é um lugar ruim e estava todas as pessoas que estavam na UTI eram pessoas de mais idade estavam todas entubadas e eu estava consciente e eu senti uma sensação maravilhosa uma sensação de leveza de alegria de felicidade de uma sensação muito boa e daí eu vi que eu tinha que contar a minha experiência que eu tive que foi as minhas EQMs e que eu estava unida ao Criador que aquilo era muito bom e foi por isso que eu resolvi também contar as minhas duas experiências quando é que foi essa cirurgia? dia 7 de julho de 2020 eu fiz a cirurgia do coração você tendo falado que você teve um sentimento de que você precisava contar sobre essas duas experiências eu pergunto hoje você olha para elas duas como se fosse algo que tivesse acontecido para gerar em você esse movimento de falar sobre essa outra realidade para todos nós? o que eu senti mesmo que eu deveria contar foi quando eu fiz a cirurgia do coração aí sim eu senti que eu estava segura e que eu deveria contar as experiências que eu tive foi quando eu estava na UTI que eu fiz uma reflexão da vida e eu lembrei muito das minhas EQMs e daí eu resolvi eu senti que era a hora de eu contar a todos o que eu tinha passado você chegaria a dizer que as EQMs podem ter sido uma forma de recondicionar a sua vida para alguma coisa que você deveria fazer e não estava fazendo? depois dessas EQMs eu dei um sentido na minha vida eu passei a estudar eu passei a ser muito família eu passei a ter uma vida maravilhosa ela direcionou essas EQMs direcionaram a minha vida quando você viu essa senhora você disse que ela era idosa você tem alguma compreensão sobre o significado de ser idoso naquele espaço? por que ela pareceu idosa? o que significaria ela não parecer idosa? aquela criança apareceu com três anos para você que compreensão você tem sobre a idade nesse outro local? eu acho que a criança apareceu naquela idade para eu entender que era a minha sobrinha apareceu naquela idade para eu compreender total que era minha sobrinha e essa senhora ela apareceu para mim como se ela tivesse eu acredito que ainda tem alguma razão que eu ainda vou conseguir entender ela apareceu como ela tivesse mais de 50 anos tivesse uns 50 anos e me deu total segurança naquela hora sabe? porque eu estava assistindo eu não sentia medo mas também aí o momento que ela chegou eu me senti diferente eu senti totalmente segura levando em conta essas duas experiências que você teve e o seu aprendizado e por outro lado esse mundo complexo que vivemos e tão desafiador qual o seu recado para todos nós? olha meu recado é que as pessoas pensem um pouquinho mais antes da sua opinião da sua ira da sua raiva pensem um pouquinho mais que você faz parte da construção não só do mundo aqui terreno mas do todo da criação do universo quando a gente tem ódio e a gente tem vingança raiva a gente não está tendo raiva do outro vingança a gente está destruindo a si próprio está destruindo o nosso ser e o nosso ser como um todo eu não estou falando do ser apenas como o corpo eu estou falando do ser celestial que a gente está destruindo então se as pessoas compreendessem mesmo o que é a vida o que é a vida não fariam isso você faz parte da criação do universo então pense um pouquinho mais sobre isso e faça multiplicar o amor a compreensão a ternura a alegria porque você faz parte da unidade do todo você faz parte da unidade com o criador se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê muitos likes faça comentários compartilhe com seus amigos toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la